Vocês sabem, né, que eu já estudo e volto a realidade. A realidade é de encontrar uma peste de uma perereca aqui no banheiro do nada, que vocês sabem que eu tenho pavor, né? Tô prontinho já aqui pra ir pro belso, todo cheirosinho pra ir dormir, mas antes eu quero ir ali na televisão assistir o videoclipe da paródia de Bubu e Verinho. Eu sei que vem Goga por aí, viu? Olha, pafinha do Cranco. Ela tinha que fazer essa cara de choro, ela tem que fazer. Eita, pafinha do Cranco. Eita! Gente, vou deixar aqui um link, ó, pra vocês arrastarem pra cima e ir lá assistir. E arrastem aqui, ó, tá muito bom, vocês vão se divertir também. Minhas vidas, sabe do que eu tô rindo aqui agora? A Flay pegou o Pedro, o namorado dela, e fez ele vestir o pijama dela, peraí, ó. E aí, ó, vai, vai, não reclama não. Cadê a franja? Cadê a franja? Cadê a franja, maçãzinha? A maçãzinha tá diferente. Aí, que coisa mais linda, meu Deus. Vê a nossa cara, meu irmão. É, não, é a cara que ele fez, mas não, não. Ah, tá gostando? Não, tô adiando, inclusive. Tá feliz? Não, não tô gostando, tô odiando, odiando, odiando. Saco, pô, miserável. Não tem isso com o meu pijama, não, pô. Já vou ter certeza que esse negócio, patata. É o skincare. É isso, minhas vidinhas, por hoje é só. Já vou me despedindo de vocês, até porque não tem nem como gravar mais nada aqui. Entreguei entretenimento aqui pra vocês o dia todo. Já tem quase cem pontinhos. E, ó, tô indo nessa, tá? Tô indo nessa. Amanhã é feriado aqui no meu estado, dia 16 de setembro. É emancipação política de Alagoas. É um negócio assim. E tô indo, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo, se cuidem. Amo vocês e até amanhã. Tá gostando da minha festa de aniversário, Kevin? Graças a Deus, meu preto. Obrigado, meu amor. Tá gostando do meu aniversário? Eu achei demais, gostei da decoração, entendeu? Obrigado por isso. Terrorista, é especialista. Olha o que ela faz, um baile branco, casa minha. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz, um baile branco, casa minha. Olha o que ela faz, um baile branco, casa minha.